O abastecimento de água será interrompido no distrito de Paiquerê amanhã. A Copel vai realizar serviço na rede pública de energia elétrica entre 9 da manhã e 4 e meia da tarde. A previsão é que o fornecimento de água retorne de forma gradativa a partir das 8 e meia da noite. Quem precisar de mais informações pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente Sanepar pelo telefone 0800 200 0 115.